Olá pessoal, aqui é o professor Grings e neste vídeo nós iremos abordar a racionalização no cálculo. Como é usado e qual é o seu propósito. Mas antes de começar a falar de racionalização no cálculo, vamos retomar a racionalização na matemática básica que a gente já aprendeu. É a racionalização de denominadores. Porque no cálculo a gente pode racionalizar tanto o denominador quanto o numerador. Não apenas o denominador como na matemática básica. Então vamos tomar como exemplo esse número aqui. Nós temos no denominador raiz de 2 e nós queremos racionalizar o denominador. Ou seja, tirar a raiz de baixo do denominador, deixar ela só no numerador. E como a gente atinge esse objetivo e qual é o propósito disso? Para atingir esse objetivo, a gente copia o número novamente, este aqui, e multiplica tanto em cima quanto embaixo por raiz de 2. Por que disso? Porque 2 vezes raiz de 2, se eu multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, eu não altero o que tenho. Então o número continua sendo o mesmo. E raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, porque 2 vezes 2 é 4. E finalmente 2 raiz de 2 sobre 2. Podemos cortar este com este e eu vou obter como resultado apenas a raiz de 2. Bom, vocês podem acreditar que este número aqui e este aqui é o mesmo número. Só que este aqui, para mim, obter o resultado, eu tenho que tirar a raiz quadrada de 2, fazer uma divisão muito chata. Enquanto que este aqui é só tirar a raiz e já tem o resultado. Então a racionalização nos possibilita ter um resultado mais acessível, mais fácil de ser calculado. Este é o propósito da racionalização na matemática básica. Outra racionalização muito tradicional que nós temos praticado na matemática básica, aqui tem um exemplo, onde nós temos embaixo alguma coisa com raiz, uma soma ou uma subtração. É claro que eu tenho que tirar a raiz de 5, tirar a raiz de 2, fazer um menos o outro e depois uma divisão muito complicada. Será que a gente não consegue ter um resultado mais acessível? Novamente, nós vamos multiplicar em cima e embaixo por aquilo que eu chamo de conjugado do denominador. Aqui, no caso, a racionalização é do denominador. Então eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado deste baixo aqui. O que seria? E aqui está, eu reproduzi um número aqui e multipliquei pelo de baixo, trocando este sinal aqui. Isso é muito importante, porque na racionalização do cálculo de nível superior é isso que nós vamos usar. Então, se eu efetuar esta multiplicação, em cima não tem o que fazer. Fica 3 raiz de 5 mais a raiz de 2. Já embaixo, eu estou me lembrando dos produtos notáveis. A menos B, que multiplica A mais B. Isso aqui vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Perfeito. Aí está, então. Então, o quadrado primeiro é a raiz de 5 elevado ao quadrado menos a raiz de 2 também elevado ao quadrado. Agora, passando a limpo para ver o que sobrevive aqui. E aqui, eu corto este 2 com este 2, vai dar 5, colocando 5. Já reproduzi aqui tudo, né? Só vamos fazer este avanço. Opa, aqui está faltando parênteses. Corto este com este, vai dar 2 menos 2. Finalmente, melhorando esta resposta, 3, que multiplica a raiz de 5 mais a raiz de 2. Tudo isso, 5 menos 2 é 3. Posso simplificar este com este. O resultado final vai ser raiz de 5 mais a raiz de 2. Aí está, então. Vamos comparar com o número inicial. Aqui eu tenho raiz de 5 mais a raiz de 2. Neste caso, eu teria que tirar a raiz, tirar a raiz, subtrair e fazer uma divisão muito chata. Neste caso, não tem divisão. É tirar a raiz, tirar a raiz e apenas a soma. Então, é claro que este resultado aqui, racionalizado, com o denominador racionalizado, é mais elegante, mais acessível do que este aqui. Este era o propósito da racionalização lá na matemática básica. E agora, vamos ver a racionalização no cálculo. Para que ela serve e como se faz. E aqui está uma expressão. E algo muito comum lá no cálculo é o limite. Eu vou dar uma breve ideia para vocês, uma palhinha sobre o que é. Eu tenho esta expressão e eu quero saber aonde esta expressão vai, para onde ela tende, quando este h se aproxima do zero. Ah, então é isso que eu quero analisar. Isso é normal, vamos só ficar nisso. Não vamos nos aprofundar muito. Então, quando o h tende a zero, eu vou colocar o zero aqui para ver o que acontece. Vai dar raiz de 2 mais tendendo a zero, menos raiz de 2, sobre quando tende a zero, dá zero. Logo, evoluindo um pouco mais, raiz de 2, menos raiz de 2, sobre zero. E, finalmente, zero sobre zero, cheguei a lugar nenhum. Por quê? Porque zero sobre zero é uma indeterminação. Matematicamente, não tem como calcular. Então, vamos racionalizar e talvez conseguimos uma vantagem. Só que, dessa vez, é o numerador, porque a raiz está em cima. Então, aqui pode ser necessário racionalizar tanto o numerador quanto o denominador. E o propósito aqui não é conseguir uma resposta mais bonita como na matemática básica. O nosso propósito aqui é tentar chegar e promover uma simplificação que nos livre esse zero sobre zero. Então, vamos fazer a racionalização do numerador aqui. Então, aqui está. Reproduzi tudo aqui embaixo e multipliquei por aquilo que eu chamo de conjugado do numerador dessa vez. Então, menos aqui, botei mais e mais. Novamente, eu estou enxergando um caso de produtos notáveis. A menos B, que multiplica A mais B. Esse aqui de cima, agora, eu me despeço dele. Vou trabalhar só com essa parte de baixo aqui. Já coloquei aqui em cima o caso que eu tenho. A menos B vezes A mais B, onde o A é esse aqui. O B é a raiz de 2 e o A de novo é o B. E agora, eu elevo este ao quadrado menos este elevado ao quadrado para me livrar da raiz. E aí está o que eu estava dizendo. Elevei este aqui ao quadrado menos este aqui ao quadrado. Agora, eu posso simplificar este 2 com este 2 e este 2 com este 2 e vou conseguir um bom efeito. Dessa vez, não é obter um resultado mais bonito ou fácil de calcular. É promover uma simplificação. E aí está. Cortei, cortei. Embaixo, eu copio H que multiplica a raiz de 2 mais H mais a raiz de 2. Posso simplificar este 2 com este 2 e ir reproduzindo tudo novamente. Em cima fica só um H. Embaixo fica o H também. Parece que este H vai cortar, porque é um produto embaixo. 2 mais H e mais a raiz de 2. Agora sim, podemos simplificar. Esse era o objetivo. 1 sobre raiz de 2 mais H mais raiz de 2. E agora podemos ver o comportamento quando o H se aproxima do zero. O que vai acontecer com esta parcela? vai se transformar em 1 sobre raiz de 2 mais, se aproxima de zero, mais raiz de 2. Logo, 1 sobre raiz de 2 mais raiz de 2. Juntando raiz de 2, 1 sobre 2 raiz de 2. Aí está, então. E agora podemos fazer até, se nós quisermos, não é obrigado a racionalização que nós vimos na matemática básica. Para tornar esta resposta mais acessível, posso até racionalizar. Então vai ser raiz de 2 sobre 2 raiz de 4, que dá raiz de 2 sobre 2 vezes 2. Finalmente, 2 vezes 2 é 4, raiz de 2 sobre 4. Então, este é o valor ao qual aquela expressão se aproxima quando o H tende a zero. Aquela expressão tende a este valor aqui. Vão se acostumando com isso. Isso é o princípio de limites. Antes de encerrar o vídeo, gostaria de deixar um exercício sugestivo para vocês. Qual é a tendência desta expressão quando o H tende a zero? As respostas eu estou deixando na descrição do vídeo e boa sorte no exercício. Pessoal, este curso de pré-cálculo é na medida certa, dentro da realidade do que vocês irão encontrar, sem muito excesso. Portanto, se você gostou do vídeo, dê aquele like muito bem-vindo e ajude a divulgar este curso entre seus colegas. Desde já eu agradeço e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau.